Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Imita Britney, você que é fana, você que é fãs, uma noção, imita Britney, imita Britney, imita Britney, imita Britney, seja Britney. Pós tentação, é ilusão, se quer sucesso tem que batalhar, cante mal, engane bem, o autotune faz todo o resto. Você quer sucesso, você quer dinheiro, você quer prêmios, imita Britney, você que é músculos, você quer amigos, você quer tudo. Imita Britney, você que é fãs, uma noção, imita Britney, imita Britney, imita Britney, imita Britney, seja Britney. Pós tentação, é ilusão, se quer sucesso tem que batalhar, cante mal, engane bem, o autotune faz todo o resto. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!